É um prazer estar aqui hoje, nesse primeiro meeting, para falar um pouquinho de uma especialidade muito importante, que é a odontologia do trabalho. É a especialidade que tem como objetivo a busca permanente da compatibilidade entre atividade em meio ambiente laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador. O nosso objetivo é exatamente ter a atividade e a saúde do trabalhador como parâmetro. Então, em todos os pontos de trabalho, de função, a gente tem que acompanhar para saber como está a saúde bucal do trabalhador. Aí, a pergunta mais importante é a seguinte, o cirurgião dentista de trabalho atua assistencialmente? Não, ele não vai fazer nenhum procedimento na cavidade oral do trabalhador. Ele apenas vai monitorar a saúde bucal dele. Então, em todos os níveis, desde a admissão até a troca de função ou até a demissão, o cirurgião dentista do trabalho está acompanhando o evento do trabalho dele com a perfeição da saúde. Agora vamos falar um pouquinho das competências. O que o cirurgião dentista deve fazer para acompanhar e monitorar a saúde bucal do trabalhador? Ele tem que identificar, avaliar e vigiar os fatores ambientais que possam constituir risco à saúde bucal no local de trabalho em qualquer das fases de produção. Então, quais são, na verdade, os riscos que esse indivíduo pode correr? Então, existem vários riscos ambientais, como no caso, vou dar alguns exemplos. Uma exposição química pode alterar a saúde bucal do trabalhador. Enfim, são fatores ambientais que são prejudiciais para a saúde bucal dele. Outra competência é o assessoramento técnico e atenção em matéria de saúde, de segurança, de ergonomia e de higiene no trabalho, assim como em matéria de equipamentos de proteção individual, entendendo-se inserido na equipe interdisciplinar da saúde do trabalhador. Então, essa equipe interdisciplinar é o que a gente estava comentando. É a equipe que tem o médico do trabalho e o cirurgião dentista do trabalho, dando um assessoramento técnico e atenção em matéria de saúde. A ergonomia também é muito importante, porque o ambiente de trabalho tem que ser organizado, para evitar acidentes ou coisas parecidas. Outra competência é o planejamento e implantação de campanhas e programas de duração permanente. Então, essas campanhas são fundamentais para que a gente possa orientar o trabalhador a nível de saúde, a nível de prevenção. E essas campanhas não podem parar, elas têm que ser constantes. Quanto a acidentes de trabalho, que podem ser evitados, doenças operacionais e educação em saúde. Quer dizer, a gente tem que estar sempre educando o trabalhador como que ele deve prevenir na saúde bucal. Está certo? Outra área de competência é organizar estatísticas de morbidade e mortalidade. Ou seja, doenças ou óbitos que podem ocorrer em ambientes de trabalho e que tenham alguma ligação com as atividades laborais. Então, são estatísticas que nós temos que estar constantemente estudando para detectar se alguma doença que está acontecendo, ou algum óbito que eventualmente aconteceu, tem alguma relação com a atividade laboral daquele trabalhador. Outra coisa importante também é a análise socioepidemiológica dos problemas de saúde bucal do trabalhador. É importante saber como que esse trabalhador vive, em que situação ele vive, a nível familiar, a nível de higiene bucal, se ele tem bons hábitos também, se ele sofre estresse a nível de trabalho. Tudo isso é importante a nível social também, para que a gente possa acompanhar a evolução da saúde bucal desse trabalhador. Outra coisa mais importante que o cirurgião dentista de trabalho faz, além de acompanhar, são os exames periódicos, os exames admissionais, que é aquele exame inicial, quando o trabalhador ingressa em um trabalho. Então, normalmente, nós pedimos um raio-x panorâmico para avaliar a saúde bucal inicial desse trabalhador, e dar continuidade no exame periódico, fazer o acompanhamento. Esse exame tem que ser anual, para que a gente possa avaliar se ele adquiriu alguma patologia ou alguma coisa específica. O exame de troca de função, às vezes, esse funcionário vai sair de um setor e passar para outro setor, trocando função, e a gente precisa saber se ele vai estar apto para poder trabalhar nessa nova função ou não. O exame de retorno ao trabalho, às vezes, esse indivíduo foi afastado por algum momento, por algum motivo específico de doença, e nós fazemos o exame de retorno para ver se ele está apto ou inapto para continuar no trabalho, ou se ele precisa ser afastado novamente ou não. E, por fim, o exame demissional. Quando ele vai ser desligado da empresa, nós pedimos um novo raio-x panorâmico, justamente para fazer a comparação inicial e final, para ver se ele não adquiriu nenhuma doença ou alguma patologia ou alguma alteração bucal no decorrer do trabalho nessa empresa. Então, através desses exames todos que nós fazemos, nós vamos finalizar com o atestado de saúde bucal ocupacional, que é o ASBO. Esse atestado é justamente para ver se o indivíduo está apto ou inapto para atuar naquela função que ele foi designado, ou se ele precisa de um afastamento do trabalho. Outra coisa muito importante que o cirurgião dentista do trabalho faz é o mapeamento de risco, que é um levantamento dos locais de trabalho, apontando os riscos que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores de acordo com a sua sensibilidade. Então, é muito importante ouvirmos o trabalhador, porque é ele que está naquela função, naquele momento, passando por determinadas fases de trabalho, onde ele vai nos dizer se existem riscos ocupacionais naquela região onde ele está trabalhando. Então, esses riscos, geralmente, os riscos ambientais, são riscos físicos. Por exemplo, um acidente que possa atingir a cavidade oral, riscos químicos, como, por exemplo, névoas ácidas que podem ser aspiradas pela cavidade oral e causando lesões no esmalte do dente, enfim, riscos biológicos, que são infecções bacterianas e virais, e riscos ergonômicos e riscos de acidente. Os riscos ergonômicos são exatamente aquilo que eu falei. A organização do ambiente de trabalho tem que ser constante para que se evitem acidentes. Às vezes, deixam coisas soltas no ambiente de trabalho, ele pode tropeçar, cair, enfim. Então, esses locais de trabalho, é que esses riscos é que causam danos à saúde bucal do trabalhador. E, por fim, é muito importante que todo paciente que chegue no consultório do cirurgião clínico geral e que é feito uma anamnese inicial, é importantíssimo que a gente pergunte não só a profissão daquele indivíduo, como também a função que ele atua. Eu vou dar um exemplo básico. Às vezes você está, por exemplo, aparece um engenheiro químico no seu consultório. Então, você vai pedir qual é a profissão dele, ele vai falar, sou engenheiro químico. Mas é importante saber qual é a função dele. Será que ele atua a nível de fábrica ou ele atua a nível administrativo? Então, cada função vai ter um risco diferente. Se ele atuar a nível de fábrica, ele vai estar exposto a riscos químicos que podem lesionar a cavidade oral. Está certo? Então, é importantíssimo na anamnese a gente saber a função do indivíduo também. Está certo? É como o médico do trabalho. Até a doutora Eliette vai poder explanar melhor para você. Mas é um documento fundamental que deve ser passado. Por exemplo, se ele ingressou em uma determinada empresa, você vai fazer o exame admissional e isso vai ficar para a empresa. vai ficar como documentado na empresa daquele funcionário. Então, tudo tem que ser resguardado e preservado para qualquer trabalhador, exatamente. Como o médico do trabalho. Ele atende para ver se ele está apto ou inapto para aquela função. Então, às vezes, o cirurgião dentista precisa avaliar na cavidade oral se ele não tem nenhuma lesão inicial, porque, às vezes, pode ser um câncer bucal em início. E o médico não tem a capacidade de olhar na cavidade oral. Quem tem é o cirurgião dentista. Então, se o cirurgião dentista participar do exame admissional, demissional e periódico, é um exame mais completo, o qual a gente pode evitar futuras doenças que, talvez, no início, o médico não possa ter observado. É um exame complementar. Porque muita doença geral começa pela boca. Então, às vezes, o médico pode avaliar tardiamente aquela doença, que poderia ser prevenida anteriormente com uma lesão menor na cavidade oral. E isso, obviamente, às vezes, o empresário pode pensar, não, eu vou gastar mais contratando dentista, vou gastar muito dinheiro, tendo outro profissional, para fazer o exame bucal. Mas, na verdade, a gente está auxiliando o empresário, porque ele vai evitar de ter a perda de função daquele funcionário tardiamente, substituir esse funcionário. Então, é um exame importantíssimo. Porque são inúmeras as doenças que iniciam pela cavidade oral e que vai ser descoberto tardiamente, infelizmente. Por isso que os EPIs também, que eu até não falei, que são os protetores individuais, devem ser avaliados no momento exato da função para que se previna qualquer doença que possa ser acometida no ambiente de trabalho. É o dano futuro que pode ser preservado anteriormente, com a visualização do cirurgião dentista do trabalho, exatamente. Por isso que é importante, na anamnese, você saber a função do indivíduo para ver qual o risco que ele pode estar tomando naquela... E no exame admissional, você tem que pedir a radiografia panorâmica para ver o estado bucal inicial e o final. E no decorrer também do prazo que ele estiver trabalhando na empresa. Precisa acompanhar o estado bucal geral do indivíduo. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos